Saudações direcionais, tudo bem com vocês? Quem não me conhece, sou o Victor Godzilla e sim, galera, esse título é verdade, não é clickbait. Infelizmente, hoje é dia de se despedir da nossa chaleirinha. Foi um pouco mais de um ano e meio com esse carro e 60 mil quilômetros. Nesse tempo, nessa quilometragem, deu para a gente ver os mitos, as verdades e ver os pormenores desse carro. Mas infelizmente, um dia ele tem que chegar ao fim, né? Nesses 60 mil quilômetros teve muito off-road, teve viagem, teve overland, a gente acampou, a gente pegou muita beira de praia, pegou muita duna, teve até uma atolada já no finalzinho, já para ela ir embora, a gente fez uns... Aí, né, Gil? Ele gostou, né? Duas atoladazinhas, mas tem que fazer parte, né? Carro que fica em casa não faz história, não. Esse carro derrubou um monte de mitos, muita gente que falava que não ia aguentar as expedições. Todas as expedições, todas as viagens que a gente fez, a gente fez viagem de mais de 5 mil quilômetros nesse carro, zero dor de cabeça. com carro zero, carro muito mais potente, que o pessoal falou, Godzilla, você vai ter do cabeça, esse carro não vai aguentar. E a gente conseguiu provar que a chaleirinha dá sim para você fazer qualquer off-road em qualquer canto, é só ter seu cuidado e seus detalhezinhos que, respeitando, vai para qualquer canto. Mas você pode estar se perguntando, mas então, Godzilla, já que o carro é tão bom, já que você rodou tanto e é tão apaixonado por esse carro, por que você vai se desfazer dele? Galera, por um único motivo. Você que é seguidor mais antigo, que acompanha o canal, que acompanha lá no Instagram também, se você não segue a gente no Instagram, tá aqui o link, segue a gente lá, que a gente posta a parte dos bastidores, os passeios, tudo por lá. Eu tenho um problema na minha perna esquerda, essa minha perna, eu sofri um acidente há muitos anos atrás e eu tenho um problemazinho nessa perna. O que acontece? A chaleirinha, ela é manual. E isso, nessas viagens, estava começando até uma dorzinha de noite, tinha que botar uma pulmada, estava incomodando, a perna começou a sentir. E sem falar no sobrepeso também, né? O que acontece? Eu tenho que partir para um carro automático, que infelizmente esse é o único ponto que vai me fazer, me desfazer da chaleirinha. Mas você que é fã da chaleirinha, eu sei que ela tem uma legião de fã, por onde a gente passa, vem sempre uma marcação, sempre uma foto. Eu estou se me despedindo dela, com muita tristeza, muita dor no coração. Mas tem uma surpresazinha, olha quem é que vai assumir o projeto. Ah, vocês acharam que ela ia embora, né? Vai, não. Me enganou. A chaleirinha não vai acabar, a história dela não vai acabar. Vamos continuar, só que dessa vez o Godzilla se despede e eu vou dar as boas-vindas para a chaleirinha. Quem vai continuar com o projeto, quem vai continuar fazendo as expedições, passeios, viagens, vai ser a minha família, juntamente com o Godzilla também. Bem, surpresa, segura, que vai ser no final do vídeo. Infelizmente, para que essa mudança aconteça, a gente vai ter que se desfazer de outro projeto. Afinal, você que acompanha a gente aqui e lá no Instagram, sabe muito bem que a gente se divide profissionalmente entre ser youtuber aqui, fazer, produzir conteúdo com as nossas profissões. Então, a gente não aguenta, não tem bolso suficiente para manter os dois carros. Por isso, vamos ter que se desfazer de uma história muito curta do nosso querido Poodle também. Então, a gente vai ter que se despedir do nosso querido Poodle. A história foi bem curtinha, mas eu vou dizer, eu fiquei encantado com esse carrinho. Então, me doeu o coração meu e da minha família quando eu falei que a gente ia substituir o Poodle pela chaleirinha. Para o próximo dono do Poodle, vai ser uma excelente aquisição. Por quê? A gente revisou o carro inteiro, de cabo a rabo, não tem mais nada. Eu fiz apenas uma expedição. Fui e voltei com o Poodle sem nenhum tipo de dor de cabeça. Mas o que a gente fez no Poodle? Corrente nova, embreagem nova, radiador novo, kit de correia nova. Todos os óleos foram substituídos. Enfim, a gente estava sim desenvolvendo um projeto desse carro e agora ia chegar à fase das modificações. A única modificação que a gente chegou a fazer nesse carro foi o coletor dimensionado que tem vídeo aqui no canal dos resultados. Então, meus caros amigos, chaleirinha já vai se acostumando, está comigo, vai vir muita história. Inclusive, se você tiver alguma modificação que queira que a gente faça no carro, algum ajuste, alguma coisa, manda para a gente que a gente está de olho e vai fazer. Poodle, me despeço de você. Valeu, brigadão. Foi gratificante esse tempo que eu passei com ele, mas a gente precisa virar a página e avançar. Agora, Godzilla, Godzilla, vou pegar a câmera aqui. Falando de avançar, não, galera, eu não vou ficar fora do 4x4. 4x4 está na minha essência, está na minha raiz, quem não sabe? O começo do automobilismo foi no 4x4 e a gente está sim com um novo projeto no canal. Com vocês, Triton Savana. Galera, essa não era a hora que eu ia trocar de carro. Mas ia ser um pouquinho mais para frente ali, no começo do ano que vem, talvez lá para o meado. Mas é aquele tipo de coisa, oportunidades aparecem. Eu não podia deixar nunca de passar esse carro. É um carro muito difícil de encontrar aqui na região. Para você ter noção, a gente só tem ciência de um carro desse aqui na região, desse ano, dessa cor. E outra coisa, único dono, toda revisada na concessionária. E já tem umas maldadezinhas, já tem umas modificações nela. Porém, comenta aqui embaixo o que você quer que a gente faça nesse carro. A gente vai tentar trazer o máximo de conteúdo para vocês. Manda esse vídeo para geral, para se despedir do Buda, para dar um oi, uma boa sorte para a Júlia. Agora com a chaleirinha, comenta geral. Já se inscreve no canal, galera, que eu tenho certeza que você ainda não é inscrito. Tem que se inscrever e compartilha, galera. E vai vir muito, mas muito conteúdo com o carrinho novo da gente. Beleza, galera? Fui! Já sei, já sei, já sei. Godzilla, cadê o vídeo de avaliação? Vai ter vídeo de avaliação, sim. Se inscreve no canal, ative a notificação para não perder. Daqui a pouco ele está pipocando aí o aviozinho. Vídeo novo, Dirigindo os Sonhos. E se você está interessado no Pudu, corre, vai lá no Instagram. Ou do Dirigindo os Sonhos, ou do de Júlia, no particular. E corre, que eu tenho certeza que aqui vai sair rapidinho.